Aí, eu gosto assim de ficar tranquilo, tá ligado? Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes Tu vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Tu vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Come tua por cento e deixa o silicone pão Come tua por cento e deixa o silicone pão Tu vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Come tua por cento e deixa o silicone pão Come tua por cento e deixa o silicone pão Come tua por cento e deixa o silicone pão Tu vai fuder com o Jaú, vai fuder com o Jaú Tu vai fuder com o Jaú, vai fuder com o Jaú A quadrilha tá formada, só bandido enjoado Tão, tão bem jogando o rabo pro bonde Pro bonde, pro bonde, pro bonde estelionatário Tão bem jogando o rabo pro bonde estelionatário Tão, tão bem jogando o rabo pro bonde estelionatário Pro bonde, pro bonde, pro bonde, pro bonde estelionatário Pro bonde estelionatário O Joga Bucita pros Raobigode, Bucita pros Raobigode Mas picou nos cartão em cas puta, é só, é só, é só, é só, é só, é só fode fode Mas picou nos cartão em cas puta, é só fode fode Pois doura tua xereca através do estelionato Vou comer tua xota puta com o dinheiro da conta rodando Pois doura tua xereca através do estelionato Pois doura tua xereca através do estelionato Piranha assenta com os bigode que é mais pra frente Pra colocar sua lente do dente Alguém levou o golpe da gente Pra colocar sua lente do dente Alguém levou o golpe da gente Pra colocar sua lente do dente Alguém levou o golpe da gente Quer ganhar um mimo? Em troca oferecer um boquete, um bonde do clone É que te banque depois mente Um bonde do clone É que te banque depois mente Um bonde do clone É que te banque depois mente É que te banque depois mente É que te banque depois mente Um bonde do clone É que te banque depois mente